Estamos aqui em Jaru, Rondônia, onde está acontecendo o Festival do Cacau. Jaru aqui e toda a região está em festa com os pequenos empreendedores. É o SEBRAE, o Governo do Estado de Rondônia, o Governo Federal também, através do EMDIC, proporcionando a verticalização desse produto, do cacau, para que nós possamos agregar cada vez mais valor para esses pequenos produtores. Com isso, gerando mais emprego, renda e economia para o nosso Estado de Rondônia. Uma gama de parceiros que se uniu para fomentar esse evento hoje, para estar beneficiando a nossa cadeia da cacauicultura. O cacau está em evidência e nós não podemos deixar de cuidar dessa cadeia neste momento. É o momento certo e o SEBRAE está junto com os produtores de cacau, os chocolateiros, todas as empresas que agregam valor à cacauicultura de Rondônia. Esse festival é muito importante para a cadeia porque incentiva os nossos produtores a trabalharem o pós-colheita e a qualidade das nossas amêndoas. Aqui na região amazônica, o cacau é considerado uma cadeia produtiva estratégica. Por quê? Porque o cacau, além de gerar emprego e renda, por meio do investimento, na lavoura do cacau, no chocolate e outros produtos derivados, como a manteiga, o Nibis, tem utilização não só para a indústria de alimentos, mas para a indústria de cosméticos, para a indústria bioquímica, de medicamentos, etc. Ele também serve como instrumento de reflorestamento por meio de sistemas agroflorestais. Então é uma oportunidade para o produtor não só recompor o bioma amazônico, que é uma exigência global hoje, para que o Brasil consiga ter relações comerciais bem-sucedidas em todo o mundo e também pela necessidade de mitigar a mudança climática. Então é uma oportunidade econômica e estratégica e ecológica para toda a Amazônia a Academia Profil do Cacau. Eu acho de extrema relevância eventos como esse, ajudam o empreendedorismo a crescer, a focar nos seus negócios e, principalmente, ajudar as pessoas a entenderem como é importante a gestão do seu negócio. É importante você dar valor ao empreendedorismo para que as pessoas possam crescer na vida profissional. Legenda Adriana Zanotto